Hitmaker, fio! Bola! Cê acredita? Figura que essa eu vim na contramão Não é funk 150, não Quer vim? Agora veio o pesadão É o Mega Funk no teu paredão É mais um hit pra minha coleção Que vai fazer bumbum colar no chão Quer vim? Agora veio o pesadão É o Mega Funk no teu paredão Down, 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 down Balança, balança, chacoalha a menina, balança o bumbum Segura que é seu vim na contramão Não é funk 150 não Kevin, o J, o boladão É brega, funk no seu paredão É mais um hit pra minha coleção Que vai fazer bumbum colar no chão Kevin, o JP tão pesadão É o brega, funk no teu paredão É hit, meche no teu paredão É pra mexer, é pra dançar, é pra dançar É pra dançar, é pra dançar, é pra dançar Chacoalha a menina, balança o bumbum Chacoalha a menina, balança o bumbum Chacoalha a menina, balança o bumbum Chacoalha menina, balaço bumbum, chacoalha menina, balaço bumbum Chacoalha menina, balaço bumbum Ei, cê tá ouvindo o barulho?